Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. E a dica de hoje é sobre como converter gramas em quilogramas no Excel. Como assim, professor? Calma! A gente vai falar para você sobre a conversão de medidas, especificamente sobre gramas e quilogramas. Você vai ver que dá para fazer isso no Excel de diversas formas e vou mostrar para você o uso de um recurso novo que a gente tem no Excel que já está nas fases de teste para quem participa do programa Insider, se você vai gostar. Tudo bem? Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, olha que bacana aqui. A hora que eu coloco aqui, por exemplo, a quantidade em gramas, eu vou colocar aqui, mil gramas. Ele já falou, mil gramas é um quilo. E aqui ao lado eu deixei já uma tabela explicativa que a gente vai explicar para você um pouco dessa parte de conversão para ficar mais fácil o teu entendimento. E aqui, pessoal, tem uma fórmula aplicada? Sim, tem uma fórmula aplicada. Você vai ver que se chama converter gramas em quilogramas, que eu vou te ensinar a fazer com aquele recurso novo que a gente tem no Excel que você pode adaptar nas tuas planilhas. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com Excel. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição. www.cursodexelline.com Vamos lá, vou dar um enter aqui, pessoal. Você vai ver que eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, o princípio básico que a gente precisa entender de conversão de valores. Tudo bem? O que acontece? Nessa primeira tabela aqui, na verdade, na segunda tabela que a gente tem aqui ao lado, a gente tem aqui, ó, quilograma, né? Deixa eu colocar certinho, KG, né? Para ficar bonitinho. Então, um quilo é mil gramas. Como que eu sei? Você tem que pegar um, multiplicar por mil. Então, fazendo desse modo, você está fazendo a conversão. Então, se eu tenho uma unidade maior, quero ir para uma menor, eu multiplico. Então, quando eu tenho um quilo, ao multiplicar por mil, eu tenho mil gramas. Quanto que eu tenho em miligramas? Miligramas você está acostumado a ver, por exemplo, em alguns produtos aí que você compra para casa, né? Aquele fermento da marca XYZ, tem aqui aquele remédio também que você compra, também tem miligramas, né? E como que é a conversão? Você pega mil gramas e multiplica por mil. Aí você vai ter o valor. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, dois quilos, dois quilos convertido é duas mil gramas. Logo, em miligrama seria aqui dois milhões de miligramas, ok? Então, basta multiplicar ali, ok? Aí você vai pensar, mas por que o professor mostrou isso? Porque quando você tem uma unidade, por exemplo, em gramas e quer ir para uma outra unidade maior, o que você faz? Você divide. Então, aqui, por exemplo, se eu informasse mil gramas, quanto que isso em quilo é igual? Pega o mil, divido por mil. Então, eu sei que quando eu informar aqui, ó, duas mil gramas, quanto que isso é em quilos? Dois quilos, ok? E se eu fosse aqui, aí você teria que fazer a multiplicação, tá? Porque eu estou pegando de uma unidade maior e indo para uma menor. Agora, se eu partir de uma menor e ir para uma maior, aí você vai ter que fazer o procedimento de cálculo da divisão, tá? Mas aqui eu não estou indo, né? Aqui eu estou indo de uma maior para uma menor. Então, aqui eu deveria pegar isso e multiplicar por mil, ok? Tudo bem aqui, pessoal? Então, isso é o conceito básico. Então, quando você vê aqui, ó, mil convertido, né? Mil gramas convertidas por quilogramas, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma divisão. Então, quando eu coloco duas mil gramas, o que eu tenho que fazer? Igual, pego dois mil e divido por mil. Logo, eu tenho a quantidade ali, ó. Então, ó, três mil gramas. Quanto que é em quilo? Pego três mil e divido por mil. Então, esse é o processo básico. Basta você fazer uma divisão para realizar o processo de conversão. Olha lá. Quatro mil e quinhentas gramas. Dá quanto? Vamos lá, ó. Igual, pego e divido por... Opa, clico nele e divido por mil. Ao dividir por mil, eu tenho ali a quantidade. Aí você olha e fala, puxa, já está do jeito que eu quero, pessoal. Já entendi esse processo de conversão. Basta, então, você dividir por mil, ok? Mas aí você fica pensando, poxa, aquele do professor tem um KG ali na frente. Como que a gente faz? Isso é um formato personalizado que a gente coloca, tá? Então, eu vou selecionar os valores aqui, que eu quero colocar o KG. Vou selecionar eles. Ctrl 1 no teclado. Vamos em personalizado. E depois eu vou colocar aqui, ó, 0,0, ok, ó, KG, tá bom? Vou dar ok, ó. KG não, opa, faltou o KG aqui, ó, entre aspas. Deixa eu colocar aqui entre aspas. Prontinho, vou dar ok. Repare que ele fez a conversão. Eu tive que colocar 0,0 por causa do seguinte. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma gramagem, né, não redonda, né, por exemplo, ó, 3.800, olha lá, 3,8. Então, ele acabou fazendo agora a gramagem pra gente ali, logo depois da vírgula, fazendo essa conversão do número decimal. Por isso que eu coloquei 0,0, tá bom? Mas aí você vai falar, professor, não tem uma função pra isso? No Excel, pessoal, nós temos uma função que se chama converter, tá? Mas ele vai pedir, ó, qual que é a medida? Eu tenho aqui, ó, 1.000, ponto e vírgula. Eu tenho grama, slug, mas eu não tenho quilograma. Esse que é o detalhe. Então, quando eu faço esse processo de conversão, não vai, aqui, por exemplo, através da função converter, eu não vou conseguir converter ele em quilograma. Tá? Então, é muito mais fácil eu pegar a quantidade em gramas e dividir por 1.000, tá bom? Então, aqui, o uso da função converter, ela não vai atender essa necessidade. Mas você tá olhando aqui e falando, mas, professor, o senhor fez aí o uso de uma função converter, ó, vou clicar e arrastar aqui pra você ver, ó. Ó lá, ó, 2 quilos, 3,8, 4,5. O senhor tem. Bem, aqui, pessoal, a gente tem uma novidade exclusiva para o Microsoft 365. Essa novidade, ela se chama Lambda. Deve estar aparecendo aí na tela, Lambda, tá? O Lambda, pessoal, te permite fazer o quê? Criar funções e fazer a chamada dessas funções pelo gerenciador de nomes no Excel. Sem a necessidade de você criar uma UDF. O que é uma UDF, né? User Defined Formula, né? Não, User Defined Function. Isso. UDF. Porque antigamente eu poderia criar uma UDF, que seria uma função no Excel através do VBA. E teria essa chamada, né? Converter grama em quilograma. Tá? Aí você vai pensar, poxa, mas agora eu não preciso do VBA. Não, você não precisa do VBA. Você pode fazer desse modo pra personalizar uma função pra você. Mas tem essa função Lambda, ela é nova. Ela vai ter, eu acho, diversas usabilidades até que a gente vai trazer no canal. Mas hoje eu tô mostrando pra quem, por exemplo, aí ficou comigo até o final pra pegar essa dica que talvez aí vai te ajudar dependendo da tua necessidade. Vale lembrar que essa função está disponível apenas para quem faz parte do programa de testes da Microsoft que vem aqui, ó. Arquivo, você tem lá, ó. A tua conta tem aqui, ó. Office Insider, tá? Se você não faz parte disso, você tem que vir aqui e habilitar lá, né, ó. O Office Insider, tudinho pra tua conta pra você tá habilitado, né, e receber as atualizações. Tá, ingressou no programa? Faz o processo de atualizar, ok? Atualiza ela pra você depois receber e ter disponível a função Lambda no Excel. Aí você vai colocar igual Lambda, né, ó. Vai aparecer ela aqui. E aí você vai fazer os teus parâmetros de cálculo. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar isso daqui, vou apagar. Porque eu vou explicar do zero como que você faz, né, ó. Vou lá no meu gerenciador de nomes, eu vou excluir ela, ok, ó. Pra fazer do zero com você, pra você entender o que a gente faz no uso, na criação de uma função assim. Primeiro passo, eu vou pegar uma célula qualquer e vou colocar aqui, ó, igual Lambda. E ele vai pedir o parâmetro de cálculo. O parâmetro de cálculo seria, por exemplo, o nome da minha variável. Eu vou chamar ela de grama, tá? Ponto e vírgula. Logo em seguida, que é o meu segundo parâmetro de cálculo. O que que seria esse meu parâmetro de cálculo? A fórmula, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, grama dividido por mil, ok? O que que vai acontecer? Eu vou dar Enter, não vai acontecer nada. Então, eu vou dar esse aqui, ó, calc. O que que esse calc faz? Ele despejou isso que eu passei ali de informação pra ele. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, vou copiar, ó, a nossa fórmula, né, ó. Ctrl C, vou dar um Esc. Eu vou lá no gerenciador de nomes. Eu vou em novo e vou dar o nome aqui, ó. Converter grama em KG, tá? E esse refere-se, eu vou vir aqui, vou apagar e vou colar a nossa fórmula. Então, o primeiro parâmetro, eu criei uma variável. No segundo parâmetro, eu criei a fórmula, ó. Você vai pegar a variável, dividir ela por mil. Ao dar ok, fechar. Pronto. O que que aconteceu? Isso aqui é um nome que a gente tem, tá? Então, eu vou vir aqui igual, ó, chama Converter grama em quilograma. Abro parênteses. O que que eu faço? Vou clicar aqui na célula, que tem mil, ó. Eu quero converter mil gramas em quilograma. Vou dar um Enter. Fez a conversão. Ao vir aqui, clico duas vezes, ou clico e arrasto. Automaticamente, ele vai passar essa informação para os demais. Detalhe muito importante. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu colocar no geral aqui para você, tá? Provavelmente, o resultado vai vir assim. O que que você deveria fazer para exibir em KG, ó? Control 1, personalizado, você cria o teu formato lá, ó. 0,00. Vou colocar agora aqui, ó. KG. Então, ele tá fazendo agora aqui a conversão, entre aspas, hein? Vou dar ok, prontinho. Então, a hora que eu digitar aqui, ó, 1890, o que que ele fez? Automaticamente fez aqui a nossa conversão através de uma função que eu criei a partir do gerenciador de nomes, chamando a recursividade, né? O recurso, né? Ó, Lambda, que tá disponível no Microsoft 365. Criando uma função específica para fazer isso. Bem bacana, né? E bem simples da gente entender essas usabilidades recursos que estão presentes nas soluções do Microsoft 365, que poderão aí te servir no futuro, nas suas planilhas ao trabalhar com essa versão. Bom, pessoal, mostrei para vocês o princípio básico de como você fazer a conversão. Professor, eu não tenho 365. Não tenho 365, é isso daqui que você vai fazer. Você vai pegar o valor e dividir por mil. Fez isso? Seleciona. A seguir, você dá lá o Control 1 e personaliza a exibição com o KG, tá bom? Então, se você tem um Microsoft 365 e participa do programa Insiders, faça o teste do uso do Lambda e crie a sua primeira função chamada converter gramas em quilogramas no Excel. E também aplique ali o formato personalizado para exibir o KG ali. Gostou dessa dica? Bom, comenta aqui embaixo. Se você não conhecia o Lambda, também comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. que aqui no canal a gente vai trazer mais dicas dessa e dicas novas sobre os recursos novos do Microsoft 365. Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.